Música Bem vindos a mais Jocado para o Especial No programa de hoje a gente vai comemorar o retorno do Mago Supremo da Marvel Para as bancas aqui do Brasil Nesse encadernado do Doutor Estranho, Império Secreto A série mensal eu cheguei a fazer vídeos sobre todos os arcos dela Aqui no canal E era uma série que eu gostava bastante Quem estava à frente na época era o Jason Aaron com o Chris Bacallo na arte E eles reconstruíram o universo mágico da Marvel De uma forma um pouco mais quebrada A gente foi acompanhando toda a morte da magia, como o próprio Doutor Estranho fala Mas é uma forma de aproximar o personagem Mais dos heróis, do nível de poder dos super-heróis do universo Marvel Ainda assim ele está, eu acho que ele está acima da grande maioria Mas o universo mágico da Marvel Ele sempre foi mais cósmico do que mágico Ele sempre envolveu batalhas extremamente épicas E essa fase do Jason Aaron acabou tornando ela mais humana Foram 20 números E agora os dois autores, a equipe saiu e foi substituída por uma nova equipe Que na verdade a partir do número 20, a partir de Império Secreto Ao arco que está nesse encadernado, as revistas vão ter equipes bastante rotativas Embora parece que eles mantêm o mesmo padrão Ou pelo menos o mesmo tipo de história No Brasil a série tinha avançado bastante cronologicamente Assim como as revistas da poderosa Thor E por isso foi cancelado E agora ela vai sair de encadernado a cada seis meses, provavelmente E como acabou de ser lançado em Império Secreto A gente está no número 2 Na verdade já está para lançar o terceiro volume nas bancas A Panini resolveu lançar esse encadernado agora Nessa edição a gente tem as edições 21 a 26 São duas equipes criativas Uma que vai fazer o arco do Império Secreto Que são as quatro primeiras edições E as últimas duas são tipo feeders Histórias que se encerram nelas mesmas Com outra equipe, outro roteirista, outro desenhista O arco de Império Secreto é do Dennis Hopliss com Nico Herrington Na arte e as outras duas histórias do John Barber com Kevin Nolan E depois desse encadernado A gente vai para uma nova fase Que é a fase do Marvel Legacy E é uma outra equipe criativa que vai ser com o Donny Cates Mas a gente deixa isso para depois Provavelmente acho que só ano que vem Aqui no Brasil Nesse encadernado a história Ela vai começar Falando sobre o Império Secreto É uma saga É um arco ligado ao Império Secreto E o Dr. Estranho está preso dentro de Nova York Para quem não lembra A história do Império Secreto É a história do Capitão América nazista Mudando-se de realidade através do Cubo Cósmico E no momento que ele tomou o poder Dos Estados Unidos Ele acabou isolando alguns heróis Em diversos pontos Tem vários presos no espaço Tentando entrar na Terra E muitos heróis estão presos No berço dos super-heróis da Marvel Que é a cidade de Nova York Eles foram presos por uma cúpula de dimensão negra E aqui a gente vai acompanhar esses heróis lá dentro E ninguém melhor para estar enfrentando magia Do que o próprio Dr. Estranho Dentro dessa cúpula O Dr. Estranho Que já está com os poderes mais enfraquecidos Por causa de toda essa fase do Jason Aaron Que eu contei Ele vai ter que se aliar algumas pessoas Alguns personagens Um tanto controversos A gente tem a Mulher-Aranha O Ben-Yurik E o Rei do Crime Juntos Para enfrentar Os problemas da dimensão negra Inclusive o seu zelador atual Que é o Barão Mordo Ele que está tomando conta da magia Dentro de Nova York Para o Capitão América E aqui a gente tem um Rei do Crime Um pouco diferente Porque quem acompanha os serviços do Homem-Aranha Sabe que ele se transformou no prefeito No novo prefeito de Nova York Depois do JJ nada melhor Do que o Rei do Crime O Wilson Fiske E quem sabe os próximos inimigos do Aranha Concorrem às novas eleições na cidade Mas por enquanto É o Fiske E ele Embora seja um vilão Aqui mesmo ele fala Olha Eu não sou um super vilão Eu simplesmente quero proteger Os meus ganhos O meu ganha-pão É uma frase completamente controversa Mas nesse caso Não é legal A cidade ser completamente destruída Por demônios e seres abissais Porque o império dele Continua a florescer Ele precisa resolver essa situação E bem A história Vai se desenvolver Entre esses quatro personagens Outros fazem participações especiais Como O Aparece o Demolidor O Cunho de Ferro O Loki Cage O Manto E outros personagens Mas o mais Legal É essa relação Mais próxima Com magia Com um estranho Precisando Pôr a mão na massa De forma mais direta Encarando As consequências Da própria magia Do uso da magia Então Outros personagens Que vão Pegar armas mágicas Eles vão acabar Sofrendo Suas consequências Determinadas Por cada arma Que eles pegarem É bem É bem legal E ao mesmo tempo O Dennis Hopeless Consegue Trazer uma história Meio D&D Para esse arco Do Império Secreto Duas edições Finais vão Como eu disse São fillers Eles vão trabalhar Com essa ideia De As novas regras Da magia Que não distoam Tanto assim Das antigas regras Mas O grande diferencial É esse poder Menor Para o mago Que é o doutor estranho E a magia Concentrada Em determinados Itens mágicos Ou outras pessoas Completamente descontroladas Essa A primeira história Legal Que ela trabalha Com o passado E o presente É Uma coisa Resolvida No passado Que depois de toda Essa lambança Mágica Vai acabar Trazendo consequências Para esse presente A gente tem uma brincadeira Com Uma arte Diferente Uma arte clássica Dos anos 60 Embora Ela não é Completamente Ela simplesmente Remete aos anos 60 Mas a arte Ela é bem diferenciada Do traço atual Inclusive a questão Das cores Isso traz um dinamismo Bem interessante Para a história E a última E a última edição Ela tem Apresenta uma arte Bem mais suja O doutor estranho E a aprendiz dele Então vão para um túnel Mágico Na verdade Embaixo dos túneis De Nova York Do metrô de Nova York Eles encontram Um templo antigo Que poderia estar Em qualquer lugar Nos tempos imemoriais E aqui ele fala um pouco Dessas regras mágicas Onde a ideia De racionalidade Ela é uma ideia Contrária A liberdade Da magia Então a racionalidade Que foi se fortalecendo Com o passar do tempo Foi também Cristalizando A potencialidade Mágica E diminuindo Na verdade A potencialidade mágica Esse templo Que poderia estar Em qualquer lugar E ele tinha acesso A diversas partes Do mundo Enquanto a racionalidade Não era o status quo vigente A partir do momento Que a razão Predomina na terra O templo Precisou escolher Um local Para ser Para ser o espaço De existência dele É divertido Essa relação de magia Que é uma relação Parecida com o que é Trabalhado Em alguns sistemas De RPG Essas são as novas Regras da magia Que estão sendo Ainda escritas Ou pelo menos São sendo Potencializadas E mostradas Na mensal Do Doutor Estranho E eu estou gostando Bastante Eu acho que valeu Bastante a pena Eu gostava da mensal E agora vou Acompanhar Esses encadernados Que pelo menos Vêm de pouquinho Em pouquinho E embora eu deixe Aquele gostinho De crer mais A gente Dá para controlar Um pouco Os gastos Os gastos financeiros Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilhem o vídeo Também E me contem O que vocês acham Do Doutor Estranho Dessa relação Mágica E magia e realidade E falem também Se vocês gostaram Desse Se vê no próximo episódio E bons quadrinhos